Olá mulher, profissional da mesa, futura profissional da mesa, acabamos de liberar a segunda aula da nossa semana da paixão ao lucro na mesa posse. Essa aula de muita, mas muita mão na massa é pra você profissional da mesa que vende produtos de mesa e precisa montar cenários lindos para suas fotos. Para você, table decor, decoradora, vitrinista, que quer aprender a surpreender o seu cliente, levando ótimo custo-benefício, tanto pra você quanto pra ele. E pra você, que quer escolher em que ramo seguir, já entendendo de habilidades que te levam a ser autoridade no assunto. Aprendendo como gastar pouco e, claro, lucrar muito com a mesa posta. Essa aula está realmente demais. Eu vou te dizer uma coisa. Se a primeira aula já estava maravilhosa, você vai se surpreender com a segunda. Para acessar a aula 2, basta você clicar no link que está aqui embaixo. Vem profissional da mesa, vem futura profissional da mesa. Estou te esperando, mulher!